O que tu me fazes? Vais falar de um homem que eu detesto. O Varandas é uma grande porcaria como homem. E sendo uma grande porcaria como homem, é uma grande porcaria da brasileira. E eu detesto o Varandas, odeio o Varandas, não gosto do Varandas. E digo mais, ai de algum portista, e digo isto, ai de algum portista que algum dia cumprimento o Varandas, seja em que as circunstâncias forem. É o maior pirómeno que há neste momento no futebol. Os atletas deles fazem isto que eu vou fazer. Peço desculpa às pessoas que nos estão a ver, mas handball, voleibol, basquetebol, futebol, eles fazem isto. E eles fazem isto, os jogadores do Sporting, sei-se em que modalidade for. Peço desculpa mais uma vez, mas estou a repetir um ato em que eles fazem, portanto, constantemente, derivado a este Varandas. E eu quando começo a falar de Varandas, começo-me a enervar. Porque o Varandas é uma pessoa que vem... E eles querem ligar o Rui Costa ao Varandas, não há hipótese nenhuma. O Rui Costa pode vir a ser um grande presidente ou não. Mas o Rui Costa é um senhor. O Varandas não. O Varandas chegou à presidência do Sporting. E todos nós sabemos como foi e porquê que foi. Responde a um ataque que não é um ataque, é uma verdade. O presidente Pinto da Costa diz. No Futebol Clube Porto, cada associado um voto. Não disse mentira nenhuma. No Benfica e no Sporting isso acontece. Mas isso é um problema do Benfica e do Sporting. Mas isto é uma realidade. O que é que ele faria? O que é que ele faria?